E aí família, vamos lá? Tá na hora do aumento, hein? Por que que eu falo isso? Vão ser duas matérias, tá? Uma falando do aumento do gás e da eletricidade e outra só falando do gás, tá? E o pau vai comer, tá? O pau vai comer porque eles já falaram que vai ter aumento de gás durante cinco meses seguidos. Eu vou trazer isso pra você aqui, tá? Então já fica atento aí, tá? E vamos lá, vou começar pela matéria da genérica, entre a luz e gás, tá? Os preços da eletricidade e do gás para janeiro do próximo ano aumentarão em todas as grandes empresas de energia e gás. Então você já pode ter certeza que se eles já estão anunciando que mês que vem, mês que vem não, desculpa, em janeiro, tá? Já vai ter aumento de novo, tá? O aumento do preço em todas as empresas pelo quinto mês consecutivo se deve ao aumento nos preços da importação do gás natural liquefeito, que é utilizado como combustível para geração de energia térmica. De acordo com as principais empresas de energia elétrica, o preço da eletricidade para todas as empresas aumentarão em janeiro do próximo ano e vão ser aumentos monstros de novo, tá? Aumentos monstruosos, tá? Isso se deve principalmente ao aumento no preço da importação do gás natural e carvão e o aumento do preço de todas as empresas pelo quinto mês consecutivo. Presta atenção com o tio aqui, tá? Com o tio Japa aqui, a proporção do aumento de um mês para o outro. E não vai ser baixo, tá? Vai ser mais alto ainda do que novembro para dezembro. Presta atenção. Okinawa Electric Power, 164 ienes o quilowatt-hora. Isso de um mês para o outro. Isso sem somar os aumentos que houve nos outros quatro meses, tá? Então já dá para você sacar que sim, está sendo aumentos monstruosos. A Chubo Electric Power, 153 ienes. É onde que eu moro, infelizmente. Tóquio Electric Power, 146 ienes. Tchugoco Electric Power, 140 ienes. Né? A Tohoku, no caso assim, a LNG elétrica de Tohoku, 133 ienes. Para Kansai, 107 ienes. Para Shikoku, 104 ienes. Para Rokuriko, 86 ienes. Para Kyushu, 85 ienes. E para Hokkaido, 78 ienes. O preço do gás em janeiro, para o próximo ano, também aumentará por cinco meses consecutivos. Você já viu que eles já estão avisando. Em todas as grandes quatro empresas, devido ao aumento no gás natural. Olhando para as residências com uso médio, tá? Então você vê que eles já colocaram uma estimativa. O aumento de preço será de 113 ienes para o Osaka Gás e a Torro Gás, tá? 109 ienes para a Tóquio Gás e 84 ienes para a Saibu Gás, em comparação a dezembro. Então já dá para você sacar que o bicho vai pegar. Agora outra matéria. Está falando sobre os aumentos do gás aqui. Sobre a alta dos preços do gás em janeiro do próximo ano, por cinco meses consecutivos, Takashi Utida, presidente da Tóquio Gás, disse que os preços do gás continuarão subindo por meio ano, já que o preço da importação do gás natural liquefeito, que é um combustível, no caso das geotérmicas. No dia 26, 10 grandes empresas de energia elétrica e 4 grandes empresas de gás anunciaram seus preços para a eletricidade para janeiro do próximo ano, ambos os quais aumentarão pelo quinto mês consecutivo. A respeito disso, o presidente Utida, da Tóquio Gás, disse em uma entrevista coletiva de imprensa realizada no dia 26. O principal motivo é que, pelo preço da importação do gás natural liquefeito, subiu nos três meses seguidos. O preço da importação também está subindo recentemente. Disse que o aumento do gás deverá continuar por meio ano. Então, por que ele frisa isso? Porque já tem cinco meses de aumento. Então, dependendo da interpretação, ele falou assim, ah, japonês, ele está falando isso por cinco meses de aumento. Só que você vê que ele já frisou que o preço do gás deverá continuar por meio ano, no mínimo cinco meses. Então, serão dez meses de aumentos consecutivos de gás aqui no Japão. Então, já dá para você sacar como é que a coisa vai ser. Além disso, em relação às perspectivas para o futuro, se a China, que está convertendo rapidamente o carvão em gás natural liquefeito, o aumento da aquisição do combustível para as Olimpíadas de Pequim em fevereiro do próximo ano, o gás natural liquefeito continuará a manter alta nos preços. Então, o que é isso? É concorrência na compra. Porque a China, ela se comprometeu a eliminar, em caso assim, a diminuir muito essa parte de carbono, por causa do efeito estufa e etc, caramba, 4, para eliminar a taxa de carbono. Só que nisso ela está convertendo tudo para gás natural. E nisso, o que vai acontecer? Concorrência nos preços, os preços vão aumentar, e o Japão vai se lascar com essa ideia do gás natural do que é feito. Aí já me perguntaram várias vezes em outros vídeos, mas e esse monte de placa de energia elétrica? Eu não vou nem responder aqui, porque eu já havia respondido em outros vídeos, e as pessoas têm preguiça de assistir os vídeos, e acabam, como é que se fala assim, que é a resposta pronta, rapidamente, e não querem ter o trabalho de assistir os vídeos. Então, como é que se diz assim, vai ficar sem a resposta. Mas, já foi dito o porquê que eles não usam, não estão usando tanto a placa de energia solar, independentemente de ter muita placa instalada aqui no Japão. Quem mora aqui no Japão já viu que tem placa de energia solar instalada para tudo quanto é lado aqui no Japão. E eles estão aumentando isso ainda mais. Tanto que já saiu uma notícia, eu gravei aqui, que o Japão está ficando sem espaço para colocar energia de placa solar. Então, já dá para você ter ideia como é que eles investiram nisso. Só que, em contrapartida, eu não vou explicar aqui. Se você acha que eu vou explicar, não vou. Assista o vídeo que eu já gravei falando sobre isso. Está lá na playlist. Então, já dá para você sacar que daqui para frente, aumentos terão. Então, tome cuidado com as suas contas. Porque você terá que gastar mais pagando gás e eletricidade daqui para frente. Então, se você aumentar muito suas dívidas, você vai ter menos dinheiro depois para você comprar outras coisas. Então, já tome cuidado daqui para frente. Então, você vê que o tio Japa que já está trazendo a coisa para você, já para você sacar em duas matérias, ambas da NHK, a fonte NHK. Quem tiver alguma dúvida, corre lá na página da NHK para ver se eu estou mentindo ou não. Ou para ver se a tradução está errada. Porque eu preciso traduzir para trazer isso para você. Mas, de qualquer maneira, agora você já sabe que a bomba vai estourar daqui para frente no Japão. Está certo? Então, agora cada um que faça o seu melhor para economizar, para poder sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Senão, já sacou, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. E até mais!